Olá, 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 meu povo! Está chegando a conferência Lidere Crianças Online. Está todo mundo se inscrevendo, só falta você. Vai lá e garante a sua vaga, viu? Nós vamos ter uma aula importante na conferência Lidere Crianças que fala sobre as histórias da Bíblia. Como que a gente pode aproveitar melhor as histórias da Bíblia para trazer ensinamentos importantes para as nossas crianças, impactar a vida das nossas crianças, dos adolescentes. Você vai aprender como pregar para crianças, a classificação das histórias, os tipos de histórias, as aplicações que podem e devem ser feitas, né? Como relacionar a história da Bíblia com a vida da criança. Tem muita coisa legal para a gente aprender nessa aula que está na conferência Lidere Crianças. Você sabe que na conferência Lidere Crianças você vai ter 12 aulas e uma das aulas super importantes é a aula de histórias da Bíblia, como pregar para crianças. Eu estou aguardando você na conferência Lidere Crianças. Você vai lá no site igrejadascrianças.com.br e garante já a sua vaga. Lidere Crianças. Lidere Crianças. Lidere Crianças. Lidere Crianças. Lidere Crianças. Lidere Crianças.